Essa é a Sueli Barbosa Gobira. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Sueli, você tem quantos anos? Eu... 61 anos. 61 anos. Você tem filhos? Tenho uma filha maravilhosa. Já tem netos? Tenho, tenho dois netos. Sueli, você trabalha onde? Ah, eu trabalho numa grande empresa, Pernambucana. É quanto tempo você trabalha aqui, Sueli? Trinta e oito anos. É verdade que você já se aposentou e voltou a trabalhar? Continuo trabalhando. Então você entrou aqui muito jovem, né, Sueli? Mocinha de tudo. Ainda sou hoje. Ah, você, claro. O seu espírito é sempre renovado. Você lembra da idade que você entrou aqui? Foi o seu primeiro emprego ou não? Não, foi o segundo emprego. Segundo emprego. A idade eu não lembro. É, mas era muito jovem. Pra ser o segundo emprego, né? Agora você é de uma família muito humilde. Bastante. Mas muito trabalhadora. E muito honestas. Sueli, você tem um diferencial aqui na Pernambucana. O que é? As pessoas falam. É o sorriso? Ai, deve ser. Se você pudesse escolher outra profissão, seria a mesma vendedora ou não? Você gosta do que você faz? Eu amo o que eu faço. Então você seria vendedora? Eu ia vender o amor. Então você não vende só roupa aqui, então? Eu vendo o amor. Não vende só confecções? Você vende amor? Eu vendo o amor. Você tem ideia de quantos amigos você já fez por aqui? Ai, muitos, muitos. As pessoas te chamam de moça da Pernambucana? Ou a mulher da Pernambucana? Ai, tem gente que fala que eu sou a dona da Pernambucana. Eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para o Dia das Mães, porque você hoje é mamãe especial hoje mais. Qual a sua mensagem, Sueli? Ai, eu falaria para todos os filhos, filhas, netos, que dá valor à sua família, dá valor à sua mãe, que é muito importante. Hoje, no momento, eu não tenho a mim. Não é difícil. Para quem já perdeu sua mamãe, sabe? A dor. Feliz Dia das Mães, Sueli. Mesmo assim, com a tua filha, com os seus netos. E que você continue essa mamãe especial que você é. E essa vendedora maravilhosa. Um beijo, querida. Você também.